Tá bom, tá bom! Mais um bocado! Agora debaixo, debaixo! Deixa a fita, deixa a fita! Vai embora, rápido! Manada, aí é que é! Aí é que é! Aí é que é, aí é que é, manada! Espetacular! Manada, não é que você é uma salva de palmas! É que você mora! 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 É que você mora!